Você já teve a sensação que nativos falam inglês muito rápido, que muitas vezes fica difícil de entender? Você tá vendo um filme, ou então uma série, ou até mesmo conversando com um gringo, e você tá escutando as pessoas falando muito rápido, e simplesmente fica difícil pra caramba de entender. E isso tem um motivo, é porque os nativos, eles não falam exatamente o inglês que aprendemos nos nossos livros de gramática. Os nativos, eles têm uma forma própria de falar, e tem uma coisa chamada contrações informais, que deixa o inglês mais rápido e mais natural. E se você aprender a usar essas contrações, isso vai melhorar muito o seu listening, você vai entender melhor os nativos, e vai melhorar muito o seu speaking, você vai aparecer cada vez mais fluente. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilberto, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero contar pra vocês um hackzinho, é uma dica. É um atalho que vai fazer o seu inglês melhorar muito de um dia pro outro. Isso porque muita gente tem dificuldade ao escutar nativos falando, porque eles falam rápido demais, ou então você acha que sua língua trava na hora de falar inglês um pouco mais rápido. Você tem que falar o inglês muito mais pausado, porque senão dá vizinho na língua. E a verdade é que os nativos, os estrangeiros, as pessoas que realmente falam inglês como língua materna, eles têm alguns atalhos de fala, que eles comem algumas palavras, contraem outras, pra conseguir falar mais rápido. Ou seja, eles não falam rápido porque eles simplesmente colocam uma palavra depois da outra, e falam super rápido por conta disso. Na verdade, eles têm algumas pequenas mágicas ali de juntar palavra e contrair algumas coisinhas que permitem que eles façam isso e que dificultam pra caramba o seu entendimento. E eu quero te ensinar nesse vídeo quais são essas principais contrações informais, pra você começar a entender melhor os nativos e começar a usar elas também no seu momento de fala de inglês. Só que, só presta atenção em um detalhe, porque essas contrações, primeiro que elas são informais, ou seja, a gente não usa muito principalmente na linguagem escrita, em locais mais formais, e elas são orais, tá? É uma coisa que a gente usa na fala, você vai ver muito no speaking e no listening, mas evite isso no writing ou no reading, a não ser quando você tiver texting, ou seja, mandando mensagem de texto, mandando uma mensagem no WhatsApp e por aí vai. Vamos lá, a primeira contração informal é a contração gonna. Gonna, gonna, gonna nada mais é do que a junção de going to, que geralmente indica futuro. Então, se você vai falar, eu vou para o cinema hoje, você geralmente em inglês falaria, I am going to go to the cinema today, por exemplo. Só que os nativos não vão falar, I'm going to go, eles vão falar, I'm gonna go, I'm gonna go. Então, I'm gonna go to the cinema today, é por isso que eles falam rápido, gonna go, gonna go, gonna. A contração número 2 segue exatamente essa mesma lógica, que é o wanna. Wanna, ele nada mais é do que a junção de want e to, você conseguir falar mais rápido. Então, por exemplo, eu quero comer chocolate, I want to eat chocolate. Só que você falar assim fica robotizado e fica muito mais picado. Então, I want to eat chocolate. Eles falam, I wanna eat chocolate, I wanna eat chocolate. Wanna, wanna. O terceiro é mais maluco ainda, porque eles juntam um tanto de coisa, que é a palavra gotta, gotta. Que é a abreviação de I have got to. I have got to, eu tenho que ir alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho que ir, I have got to go. Ou então, I've got to go, que virou I gotta go. Então, muitas vezes você pode ver num filme, numa série, que o pessoal, Ah, eu tenho que ir embora, ah, I gotta go. Você fala, gotta? Que maldição que é essa? Agora, você já sabe que é a abreviação de I have got to, gotta. O próximo é muito engraçado, porque as pessoas não escrevem muito isso, mas é a forma que eles falam, que é o have to. Have to, que, provavelmente a gente já percebeu aí, que é o have to. Então, I have to go, também pode ter o mesmo sentido de gotta. Have to, have to. I have to go. Eles não falam, I have to go. I have to go. E termina com esse som de A mesmo. Have to, have to, have to go. E continuando nesse sentido de juntar um verbo com o to, no final, a gente tem o trying to. Trying to. Que é o trying to. I am trying to. I'm trying to. Então, I'm trying to be better every day. Ou seja, eu estou tentando ser melhor todos os dias. I am trying to be better every day. I'm trying to be better every day. I'm trying to be better. Trying to. Agora, vamos mudar de categoria de contração, mas essa é muito interessante, que é o seguinte, os americanos, quando vão usar ali o present perfect, que é aquela estrutura que a gente tem que usar, o have, eles simplesmente usam como se fosse um A. Eles trocam o have por um A, quanto a depois de um auxiliar. O que é um auxiliar? Por exemplo, should, could, would, tudo isso aí pode ter seguido por um present perfect. Tá confuso? Vou te explicar. Vamos lá. Por exemplo, eu deveria ter ido à festa. Você se arrependeu? Acha que deveria ter ido? A festa já passou? Você falaria, I should have gone to the party. Essa aqui é a frase. I should have gone to the party. Eu deveria ter ido à festa. Só que os americanos não vão falar I should have gone. E nem I should have gone. Eles vão falar I shoulda. Shoulda. I shoulda gone. I shoulda gone to the party. Shoulda gone. Então esse A no final, shoulda, significa have. Mesma lógica para, por exemplo, coulda. Coulda. I coulda gone to the party. Ou seja, eu poderia ter ido à festa. I coulda gone. Outro exemplo seria, I woulda talked to her if I were you. Ou seja, eu teria conversado com ela se eu fosse você. I woulda talked. I woulda talked to her. I woulda talked to her. Woulda. Então, I would have talked to her. I woulda talked to her. E isso também serve para o must have. Pode ser, I must have done that. I must have done that. Porque eu deveria ter feito isso e must no sentido mais de obrigação. Se você vê esse A no final, muitas vezes é uma abreviação do have. Ele está mostrando ali o present perfect. É por isso que vem aqueles verbos da terceira coluna. Quando você quiser chamar eles de participo passado. Verbos bizarros que terminam diferente de todos. Sei lá, chama como é que vocês quiserem. Esses verbinhos diferentes, tipo gone ou spoken e por aí vai. Esses verbinhos, eles acompanham o have ou had antes, né? O present perfect é um exemplo disso. E quando você coloca esse A no final, ele substitui o have. E você pode usar esses verbos. Informalmente, é claro, né? Contrações informais. Só que não é só o have que ele é contraído para a. Tem outra coisa que é contraído para esse mesmo som. Que é o of. 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 Que é tipo, a glass of water. É um copo d'água, né? De água. Esse of tem som de de. Só que tem três expressões, principalmente, que eles simplesmente trocam esse of por um a. A primeira é a expressão a lot of. Por exemplo, falar um tanto de biscoito. Um monte de biscoito. A lot of cookies. Eles falam lots of cookies. Lots of cookies. Lots of cookies. Eles tiram a, o a, a lot. Começa com só lot. E eles juntam lotsa. Lotsa. A lot of vira lotsa. Lots of cookies. Lots of cookies. Um tanto de biscoito. E outras duas expressões que também tem o of, e a gente tira e bota um a, é o kinda e sorta. Eu até fiz um vídeo sobre isso, porque kinda e sorta significa mais ou menos em inglês. Que eu fiz um vídeo sobre mais ou menos, se é so, so, se é more ou less, quais são as outras opções. Por exemplo, kinda e sorta é outras opções para dizer mais ou menos em inglês. Se você quiser assistir, vou deixar o card aqui em cima. Mas, por exemplo, I kind of like her. Eu meio que gosto dela. Eu gosto dela, mais ou menos, nesse sentido. Eu posso falar I kinda like her. I kinda like her. Ou então, I sorta like her. Que é exatamente a mesma coisa que é, eu meio que gosto dela. Em vez de ser kind of ou sort of, vira kinda ou sorta. E outra notação informal muito comum é quando você tem um me depois de um verbo, a gente come o final desse verbo e junta o me. Por exemplo, give me that. Me dê aquilo. Give me that. Vira, give me that. Gimme. Gimme. Não é give me, esse v some. Gimme that. Gimme that. Mesma coisa pra você me deixa fazer alguma coisa. Let me try this. Por exemplo, let me try it. Let me try it. Let me try it. Let me. Let me. Não é let me. Vira let me. Igual, give me, let me. So, let me ask you something. Reparou? Let me. Let me ask you. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já é inscrito no canal ou você caiu de paraquedas nesse vídeo? Você caiu de paraquedas? Se inscreve aqui embaixo, vai? Faça parte da nossa comunidade, nossa família aqui que aprende inglês junto toda semana. Então, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho das notificações e vem aprender inglês com a gente. Ah, and you gotta follow me on Instagram. You gotta follow me. Ou seja, você tem que me seguir no Instagram também. Arroba Lucas Gilbert. Já tem muito conteúdo legal. Tem quiz toda semana. Tem muita interação nos stories. Então, me segue lá. You gotta follow me on Instagram. Arroba Lucas Gilbert. Se você gostou desse vídeo, se isso te ajudou, I wanna see lots of likes. Lots of likes. Então, clica no joinha aqui. Clica nesse dedinho para cima aí que eu fico sabendo que você gostou desse conteúdo, quer mais conteúdo como esse. E também para o YouTube entender que esse conteúdo é legal e para chegar em mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas. So, that's it, guys. I hope you liked it, and I see you later. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti